Bom dia, bom dia rapaziada, mais um vídeo aqui do Leon Tá um dia gostoso aqui, não tá dando pra até agora, não deu pra andar um pouco, a temperatura tá lá em cima Então, vamos lá Então, vamos lá Essa porra dessa carreira tá fazendo lá de cá, amor Tá um dia É isso aí tio Tá um dia Tem seta não né tio, tem setinha não, seu bode velho do caralho Tá um dia Tá um dia Tá um dia Fui Tá um dia Tá um dia Tá um dia